E aí pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo in-off aqui do canal. Quem gostar desse conteúdo, comenta aí. Não esquece de dar aquele joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. A gente vai testando alguns conteúdos para trazer para o canal. Hoje eu estou testando o jogo MotoGP 20, né? Ele está disponível através da Game Pass. A gente está tendo a oportunidade faz muito tempo. Eu não jogo um jogo desse tipo, então. Olha que bacana, velho. Eu lembro que eu jogava muito esse tipo de jogo no Playstation 1, mano. Tinha os MotoGP de Play 1 e depois alguns MotoGPs de Play 2 que eram muito bem feitos, né? Não tem muita opção, acho que eu vou começar com uma moto ruim. Não tem o 13 aí e já não gostei, viu? Tem que ter um 13, pô. 13 é da hora. Dá para criar. Ah, vai esse aqui mesmo. Eu não vou ficar mexendo muito, não. Né? E aí, eu não sei como é que é a melhor frenagem, né? Vamos ver. Confirmar. Aí. Apanhando um pouco dos controles é normal. Não. Eu acho que deve ter, tipo, um... Será que aqui é, tipo, só um contrato? Eu só vou administrando, mano? Tá, mas e como é que... Deixa eu ver. Não. Pera aí. Tô meio perdido porque é muita informação, cara. Assim, logo de cara, né? Tá. Ah, entendi. Conforme as semanas vai... Vamos fazer um teste de inverno, então. E a semana 6, então. É, tipo, ele mostra o calendário como se fosse o calendário certinho, né? Semana 6. Ele mostra a programação como se fosse a programação real do jogo mesmo. Aliás, do evento de verdade. Então, ele vai, tipo... Vai ter semanas que não vai ter nada e vai ter semanas que já tem os treinos, vai ter tudo. Estou jogando pelo Xbox One Fat King. Se tiver curiosidade de saber como estou jogando. Tá aqui o controle do videogame. O GP da Malásia. Vamos lá. Não, eu prefiro o pacote U, que é tipo o motor mais ou menos. Mais, mais, mais estabilidade, né? Aí, depois a gente vai testando. Afinal, é só uma semana de... De testes, né? Só faz uns pré-testes antes da temporada, então. Bora lá, ver como é que a moto se comporta. Hashtag vai ter tombo, viu? Tchau, 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 tchau. Eita, quase cortei ali errado, hein? Os comandos são bem precisos, viu? Funciona tudo muito bem. Como é o jogo oficial, geralmente, né? É como se fosse o... Dá pra não cair, mano. Se der uma frenagem quando taca a moto de lado assim, é um tombo na certa. Aí, ó. Não falei? O bom é que dá pra voltar, ó. Ele é tipo o Forza, dá pra te voltar. Eu acabei frenando onde não devia. Bora lá. Ah, fui de novo, velho. Agora vai ser a sessão tombos. Vamos cair várias vezes seguidas. E nem era uma curva tão difícil. O problema é que eu tava errando toda a tangência. Aí é onde tu te lasca. Se tu entrar errado na curva, já era. Ó, tem que fazer ela certinha. Nossa, caí de bobo agora, velho. Eu tava bem na curva. Aqui tem que ter cuidado porque tem que fazer certinho em todas as voltas, mano. Não é que nem um jogo de carro, né? Que tem o carro pra te proteger. Aqui, se errou, tá no chão. Não é? Não é que nem um jogo. Não é que nem um jogo de carro. Nem um jogo de carro. Vamos lá. Amém. 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 A moto é bem responsiva, né? Ela responde bem. Amém. 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 Esse é incombustível, mano. Mano, na hora que eu ia fazer a melhor volta, cara, caramba, eu não cuidei a questão do combustível, acho que dá para ir para o pit, peraí, nossa, na hora que eu comecei a acertar eu fiquei sem combustível, mas acho que dá para chegar até o pit stop aqui. Ai, não dá para empurrar não, desce e empurra, né, caramba, eu nem vi que tinha combustível só para duas voltas, vamos ver aqui. Não, vamos de novo, vamos de novo. Agora eu vou ficar de olho no combustível, o combustível é para duas voltas. A CIDADE NO BRASIL Eita, cai. Cai, tomei aquele tombo maroto. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah, de novo, virei a moto demais, mano. Tá difícil acertar o ponto certinho. Bom, faz muito tempo também que eu não jogo jogos de motociclismo, então é normal tudo. Ah, eu bati nele ou errei a curva, mano? Não, acho que eu errei a curva, hein? Vou voltar aqui, aproveitar que tem os recursos no jogo. Dá pra não errar a tangência porque... Então ele dá a volta inválida, né? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL TENTANDO NÃO ERRAR A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL TENTANDO NÃO ERRAR Volte, vou entrar no pitch aqui porque eu não vou ter combustível para uma próxima volta. Ele não deixa, velho, seria um... Eita, então volta, ele não deixou entrar no pitch, mano, ele não deixa, ele fala, não, você não vai entrar no pitch, então não vou entrar, caramba. Deve ter a opção de eu sair, deixa eu ver aqui. Ok, encerrar o teste. Sim. Consegui um primeiro tempo bacana, creio que tá bacana, vamos testar o... Baixo consumo de combustível, não. Desempenho absoluto, vamos testar esse pacote aqui para ver qual é que era. Forçar um pouquinho mais a moto. É questão de tu ir aprimorando o negócio, não vai ser de primeira, vai ter que ir fazendo e aprendendo, não tem muito o que fazer não. Aprendi a pular os negócios aqui. Grand Prix do Catar. Deixa eu só deixar um arm up. E aquela volta de aquecimento, pra gente ver como é que tá a moto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Boa tarde e bem-vindos ao circuito de Nozail, no Qatar. Bacana que está dublado, mais um jogo dublado, vai vendo. Vamos lá. O ar-maps está movimentado. Os mecânicos estão preparando a moto e o piloto parece muito concentrado. Vamos ver... O ar-maps está movimentado. O ar-maps está movimentado. O ar-maps está movimentado. O ar-maps está movimentado. Tinha sem vergonha, hein? Nunca pilotei aqui, como eu não faço tempo que eu não jogo mais jogo de Fórmula 1 Então eu desconheço a maioria dos circuitos Na Fórmula 1 ainda tem alguns que tem jogos de GT, né? No caso, tipo Forza, Gran Turismo Aqui são circuitos totalmente novos pra mim, não conheço nada Música Tem um rolezinho lá fora. Eu tenho que ser mais rápido nessa girada aqui, de um lado pro outro na troca de lado. Eu tô demorando pra trocar o lado e isso é ganho de tempo aqui. Tem que jogar o corpo pro lado bem antes da curva. A gente já entra na curva com o... Eita, quase fui, hein? Chegou daquela balangueada. Ah, bati! Caramba! O errado fui eu. Não foi o bot da máquina ali, não. Foi errado. Fui eu que entrei totalmente errado ali. Vamos ficar com o terceiro lugar que tá bom demais, hein? Vamos ver. Encerrar a sessão. Um terceiro lugar tá bom demais, mano. Com os tempos finais do treino de aquecimento, os preparativos do grande... É isso então, gente. Obrigado a quem assistiu. Deixa os seus comentários aí. Não esqueça de se inscrever no canal. Deixa o likezinho. Compartilhe com os amigos. E GG. Fui.